salve galerinha anderson macias passando aqui ó falar sobre esse guidão comprei lá na aliexpress aparentemente estava bom mas quando eu fui dar um pulo que eu puxei ele quebrou dá pra ver que ele é bem fino muito fino mesmo o impacto para baixo ele estava aguentando normal mas na hora que puxou ele não aguentou piratão tem uns outros lá de mais caros mas acho que é pirata também então fica a dica aí em comprar um desse então cuidado aí você pode se acidentar eu não caí porque tava numa baixada local de areia aí eu puxei para dar um pulo vou até vou postar ele aí para vocês verem o vídeo tem um vídeo dele quebrando na hora que eu puxei só na minha mão velho e é isso aí fica a dica ó integrado de carbono aliexpress foi paguei nele 350 reais é isso aí não aguentou valeu valeu